Olá, pessoal! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do Super Dicas, voltado aí para o concurso do técnico do INSS. Todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para o INSS são importantes, sem dúvida alguma, mas legislação previdenciária, a Seguridade Social é a que, via de regra, traz aí o maior número de questões na prova. Por isso, os candidatos precisam dedicar um pouco mais de tempo a essa disciplina para que possam efetivamente tirar uma boa nota e garantir aí muitos pontos. Para você, internauta, ter uma ideia, no último concurso para técnico do INSS, essa parte de legislação previdenciária contou com 70 de um total de 120 questões da prova. Então, essa disciplina costuma ter um grande peso e é preciso estudá-la com muito afinco. Para orientar o estudo dos candidatos do concurso para técnico do INSS, que a gente acredita que possa sair autorização ainda esse ano, e falar aqui sobre a disciplina de legislação previdenciária e Seguridade Social, eu trago aqui no programa Super Dicas o simpaticíssimo e competente professor Tiago Lopes. Mestre, muito obrigado por participar aqui do Super Dicas, trazendo aí as suas orientações de estudo para aqueles que vão participar desse aguardado concurso. Fala, Luiz, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui no programa Super Dicas, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado pela confiança no nosso trabalho em relação à disciplina de legislação previdenciária. A gente que agradece a sua participação brilhante, eu tenho certeza que será nesse programa. Mestre, então vamos bater um papo, vamos falar sobre esse concurso, especificamente sobre essa disciplina de legislação previdenciária, que é exatamente a principal disciplina do concurso, podemos dizer assim? Claro, com certeza, cara. Em segundo lugar, no concurso passado, Luiz, foram cobrados 15 questões de português, claro, tinham duas ou três questões de redação oficial. Aí tinha seis de constitucional, sete de administrativo e tudo dentro da matéria base. Foram 50 questões englobando aí constitucional, administrativo, informática, racinológica e português. E 70 questões de presidenciária. Então, sem sombra de dúvida, a base do concurso do INSS é a legislação presidenciária, sem sombra de dúvida. O bom, para quem se dedica a esse concurso, Luiz, é que você tenha certeza de que o que você está estudando será cobrado na prova. Porque o examinador, ele tem 70 questões para cobrar dentro das legislações que englobam a Seguridade Social e, portanto, você sabe que vai cair. Não tem como não cair, não tem como não cair, porque são 70 questões. Quando você pega um edital que tem lá 20 tópicos de administrativo, que são cinco questões só que serão cobradas, você fica meio que fazendo uma roleta russa no que você vai estudar, porque você não sabe o que de fato ele vai cobrar. O examinador tem 20 tópicos para cobrar cinco questões. Aqui é o contrário. Exatamente. Agora ele vai ter uma quantidade muito grande de questões para uma quantidade talvez menor de tópicos. Então, o candidato aí, certamente, a prova vai trazendo dois tópicos, né, mestre? Por exemplo, o direito previdenciário em si, ele tem três grandes bases. A primeira base é assegurados, a segunda base são benefícios previdenciários e serviços e a terceira é o custeio. Dentro do tópico segurados foram cobradas oito questões, de um total de 70. Então, mais de 10% foi o tópico da prova. A gente vai discutir isso mais daqui a pouquinho, mestre? E eu queria que você falasse o seguinte, mestre, qual é a melhor forma de estudar essa parte de legislação previdenciária e de seguridade social? Então, visando o concurso do INSS, no concurso passado foi muito discutido entre a galera que estava focada nesse concurso se seria cobrado ou não jurisprudência. E não foi falado nada, no edital, a banca foi o Sebrasp, assim como na prova de 2008. Enfim, veio a prova, não teve jurisprudência. E o interessante para a legislação previdenciária é que o candidato tenha, de fato, sempre a leitura seca da lei. No previdenciário, o que manda é a leitura da lei, não tem como. É lógico que as bancas sempre trazem questões envolvendo histórias, até porque o candidato do INSS, técnico do seguro social, ele vai trabalhar com o caso concreto todos os dias da vida dele quando estiver trabalhando numa APS do INSS, seja desde o Rio Grande do Sul até lá no Amazonas. Ele vai pegar lá uma senhora que está com tempo de contribuição, ou então alguém que passou por uma doença que precisa do auxílio por incapacidade temporária, enfim, é um caso concreto. Mas para responder essas indagações, essas questões de prova, sempre vai cobrar a letra da lei, cara. Não tem como, Luiz. O melhor jeito de se aprender previdenciário é pegar a letra, primeiro, Constituição, a base constitucional que traz o direito previdenciário, e as legislações, que são a lei 8.212, lei do Custei, e a lei 8.213. Porém, um bisu que eu deixo para os candidatos que nos prestigiam aí assistindo nosso programa, é que dê uma atenção especial ao decreto 3048 de 99, porque o decreto foi atualizado e a legislação, ou seja, as leis não foram atualizadas. Esse é um problema que nós temos na legislação previdenciária. Eita, então, o que fazer? É, o fato é, a melhor dica de todas, estude o decreto 3048 de 99, é a melhor solução, de fato. Perfeito, mestre. O programa de legislação previdenciária, Seguridade Social do último concurso do INSS, é a melhor referência de estudo, mestre? Continua sendo? Porque a gente teve aí uma reforma, né? Previdenciária. Ainda assim, continua sendo? Sim, não tem como você escapar. Até porque o edital passado, Luiz, foi a legislação previdenciária toda. Então, o melhor jeito de você estudar a legislação previdenciária é a CT do edital passado, que foi o mesmo de 2012, foi o mesmo de 2008. Até porque está ali tudo, tudo o direito previdenciário está ali. Tirando como disse você a cobrança de jurisprudência. Então, é melhor. O candidato pega o edital passado, faz o esqueminha no Excel, no Word, pegue tópico por tópico e vai dando a devida atenção dentro do seu cronograma de estudo. Como havia falado aí no início do programa, né? O último concurso, a prova teve 70 questões sobre Seguridade Social, legislação previdenciária. Você acredita que esse quantitativo vai ser mantido? Então, se for a banca Sebrasp, no sistema certo e errado, sim. Viamente, foi a prova de 2008 120 questões e a prova de 2016 também 120 questões. Caso tenhamos uma surpresa e não seja o Sebrasp e venha com uma prova de 2012, que foi na modalidade múltipla escolha, feita pela banca SCC, afirmação Carlos Chaves, aí nós teremos aí, possivelmente, 60 questões. Em 2012, como parâmetro para uma futura prova que nos pegue de surpresa, terão 40 questões de previdenciário e 20 para todas as outras matérias. Eu, particularmente, prefiro o modelo certo e errado do Sebrasp com 120 questões e 70 de previdenciário. E eu, particularmente, acho melhor. Eu acredito que os nossos internautas que estão aí assistindo a essa entrevista devem estar se perguntando. Professor, eu devo estudar com foco no Sebrasp desde já? Porque, assim, o Sebrasp realizou a maior parte dos concursos do INSS até hoje, né? Tirando esse da SCC, se eu não me engano, acho que a SCC de Gran Rio também realizou um concurso para o INSS, né? Mas, na maior parte das vezes, é o Sebrasp. Você considera que o candidato já deve estudar focado nessa banca? Então, até dois meses atrás, sim. Hoje, eu tenho minhas dúvidas, porém, ainda continuo apostando no Sebrasp. Só não 100%, porque o Sebrasp perdeu a qualidade de organização social. Então, hoje, por exemplo, ele não pode mais entrar num contrato para prestar o concurso do INSS para os candidatos, por inexibilidade, no caso seria dispensa de licitação. Não pode mais. Ele vai ter que participar de um procedimento licitatório. E aí, na questão de valor, nos concursos passados em que nós tivemos licitação, como, por exemplo, o TRT do Rio de Janeiro, salva o melhor de uso do TRE, a Polícia Civil no início, quando entramos em licitação, foi um pouco difícil para o Sebrasp em relação ao valor que ele cobrou para ganhar na licitação. Então, isso me deixa um pouco balançado em ser a banca Sebrasp. Porém, eu ainda continuo afirmando que é interessante você estudar, só que abrindo um leque, Luiz. Tipo, pegue todas as questões do Sebrasp, que você conseguir dentro de uma legislação atualizada, depois foque na banca FGV, SCC e uma outra possível. Não ter a banca. Não acredito que tenha capacidade para fazer. Mas, como é modelada as questões, é muito próximo do que nós já vimos, é a banca Vunesp. Seriam as quatro bancas aí. Sebrasp, FGV, SCC e Vunesp. É a minha dica para quem gosta de treinar a legislação teórica em forma de questões. E, minha senhora, foi aprovada a reforma previdenciária, como eu havia dito, né? Se eu não me engano, foi ano passado, não foi isso? Ou foi 2019? Desculpa, 2019, exatamente. O senhor acredita aí que as mudanças de vinda da reforma serão os pontos mais abordados aí na futura prova para a técnica na lista do seguro social? Então, vou ser bem sincero, Luiz. Na prova de 2016, nós já havíamos passado por uma mini-reforma dentro da pensão por morte, no auxílio de reclusão, benefício por incapacidade temporária, que era chamado de auxílio-doença. E eu também ministrei aulas no concurso passado e foi uma preocupação nossa. Nossa, eu trabalhei muito a diferença da legislação passada para a direção que estava em vigor em 2016. E, para minha surpresa, tanto que negativa, não foi tão aprofundada a diferenciação. A banca preferiu ficar naquilo que era mais cômodo, naquilo que era mais região com arroz. Tanto é que, na prova passada, foram cobradas 15 questões de legislação que envolve assistência, que não é o foco do concurso do INSS. Então, eu e entre outros professores que trabalhamos nessa legislação, nós vimos que a banca foi um pouco, digamos, medrosa em cobrar a nova legislação, ou porque já tinha as questões prontas no seu banco de dados, ou porque estava com receio aí, enfim, de alguma coisa de ser retalhado e acabou acontecendo isso, que foi retalhado porque cobrou mais assistência do que previdência em si. Um outro detalhe foi dentro dos benefícios, é que a prova passada cobrou mais custeio, foram 20 questões, um pouco mais, um pouco menos, mais a média de 20 questões de custeio, que foi algo que não foi alterado e cobrou duas ou três questões de benefícios. E o técnico do Seguro Social vai trabalhar mais com benefícios do que custeio. Custeio está mais na área da Receita Federal hoje. Então, a gente vê que, em termos de reforma hoje, 2019, já estamos três anos aí caminhando para quatro. Eu, sinceramente, acho que serão poucas questões envolvendo a reforma previdenciária, sinceramente, por conta dessa ideia. E isso, eu falo, é basado nas questões que já estão sendo cobradas para a prova de juiz, de promotor, de defensor, delegado, são provas de concurso que cobram o direito previdenciário. TRF, analista da Procuradoria Geral do Estado de Janeiro, que deve ter umas três semanas, tivemos a cobrança de previdenciário e as questões foram assim, muito tranquilas e não abordaram a reforma. Sinceramente, não espero, não espero. Espero num total de 70? Mais duas, três. Duas, três, só? Então, é, sinceramente, posso estar enganado, mas analisando, por exemplo, você vai pegar uma das bases do direito previdenciário que eu custei. Se você pegar a questão de 2020 até 2022, a maioria das bancas, até para promotor juiz, como havia dito, ficam sempre naquele feijão com arroz, artigo 195, perguntando sobre a contribuição para a seguridade do empregador, de quem trabalha, não vai a fundo. E eu acho que isso é uma covardia com o candidato que se aprofunda na matéria, quer ver essa questão no concurso para que a nota de corte seja menor e não encontra isso no concurso. Eu, sinceramente, acho uma covardia com o candidato. Mas, em termos dessas mudanças da legislação previdenciária de 2019, mesmo que você achando que só vai cair três ou quatro questões, quais são aqueles pontos que os candidatos precisam dar uma atenção especial, porque são esses os pontos que provavelmente vão ser cobrados? Bom, não são tantos pontos para fingir prova. O primeiro é que é bom que o candidato estude sobre as aposentadorias, que foram bem atacadas pela reforma. A aposentadoria por idade, por exemplo, na área urbana, acabou, Luiz, não tem mais. Para quem está no sistema, ainda tem as regras de transição. Agora, quem vai entrar no sistema, por exemplo, um rapaz com seus 16, 17, 18 anos que vai começar a trabalhar agora, de 2020 para cá, esse não tem mais direito à aposentadoria por idade se ele trabalhar na área urbana. Ele agora tem direito à chamada aposentadoria programada. Homem, 65 anos de idade, no mínimo 20 anos de contribuição, e uma mulher, 62 anos de idade, no mínimo 15 anos de contribuição. Antes da reforma, nós tínhamos a aposentadoria por idade. Hoje, nós não temos mais. Então, isso é um ponto importante. Se cai na prova, existe aposentadoria por idade para quem vai entrar no sistema hoje? No regime geral de previdência, não existe, a não ser para o rural. Então, são esses detalhes. Aposentadoria por tempo de contribuição, que foi fulminada pela reforma, também não existe mais. A pessoa não tinha uma idade mínima. Ela bastava ter tempo de contribuição. 35 anos homem, 30 mulher. Hoje, não tem mais como. Quem entra no sistema agora. Uma outra coisa foi a aposentadoria especial, que é para a pessoa que trabalha em ambiente químico, físico, biológico, que prejudicam a sua saúde. Antes, a pessoa trabalhava 15, 20 ou 25 anos. Aí, depende da atividade. Quanto mais agressiva a saúde, mais cedo a pessoa se aposentava. Hoje, ela precisa de idade. Uma outra mudança foi nos benefícios por incapacidade, Luiz. Hoje, não existe mais o nome auxílio-doença. Para mim, foi a única coisa que a reforma consertou. Antigamente, é auxílio-doença. Hoje, é chamado de auxílio por incapacidade temporária. O nome correto, que a doutrina já abatia há muito tempo. E aí, a ideia dos juristas consertaram. Não existe mais. Então, outra troca foi no nome da aposentadoria por invalidez. Mais, o nome é aposentadoria por incapacidade permanente. Foi uma das grandes mudanças para fingir prova, que eu aponto para o candidato. Estude a diferença das aposentadorias e do auxílio por incapacidade temporária. Pessoal por morte não mudou muita coisa. Continua praticamente... Se mudou dois ou três artigos, foi muito. E nem foi a reforma. Foi uma lei agora, recente, de 2021. Auxílio-recusão já havia passado por mudanças antes da reforma. Auxílio-acidente continua na mesma. Salário-família continua na mesma. Então, é isso. Aprofundir o estudo nas aposentadorias. Perfeito. Então, vamos esquecer a reforma agora e vamos falar de uma forma mais ampla. Quais são os tópicos que você acredita que tendem a ser mais explorados? Benefício é certo, né? Cara, enfim... Vou ser bem sincero. Eu acho que, se for o Sebrástico, ele vai querer consertar a burrada que ele fez lá atrás, em 2016. Então, eu espero uma prova mais balanceada para 2020 e 2023. Vamos colocar. Se tiver autorização este ano, inclusive tivemos uma mudança agora, foi ontem ou antes de ontem, a troca do pedido de quantitativo de vagas, para que age, de fato, a autorização, porque o concurso tem que sair, senão o INSS vai entrar em colapso. Isso não é sensacionalismo. O arte de quem trabalha com o concurso público é uma realidade. Realidade. Quem acompanha o órgão tem. Eu, além de trabalhar, eu advogo na área previdenciária. Então, você acompanha como é necessário o trabalho do INSS hoje para com... Não com o favor que ele dá à sociedade, mas o direito que a sociedade tem de ter os benefícios previdenciários concedidos dentro daquilo que ela estabelece, como o prazo, como os próprios requisitos estabelecidos em lei. Então, tudo mais. Dito isso, eu acredito que nós teremos uma prova balanceada. Se são 70 questões, eu acho que ele vai dividir bem entre a introdução, tipo 5, 6 questões, segurado, 5, 6 questões, benefício, 10, 15, custeio, crimes. Eu acho que a prova que vem agora vai ser uma prova bem balanceada. E para os candidatos, não fique olhando e desprezando pontos do edital. Claro, uns são mais extensos do que outros. Porém, é essencial, Luiz. Hoje, a FGV trabalha sim. O TESP trabalha sim, o SEBRASP. As bancas mais conceituadas sempre vão trabalhar o edital por completo. Por mais que seja uma opção dentro de uma questão de múltiplo escolha, a banca tem trabalhado o edital por completo. Ou, pelo menos, quase todo. Para que o candidato que realmente estudou tenha a chance de ser aprovado. E, mestre, vamos imaginar que seja o SEBRASP o organizador, né? Já que foi o do último concurso, foi o que mais realizou concursos na história do INSS. Qual é o tipo de perfil de uma prova de legislação previdenciária do SEBRASP? Por exemplo, ele coloca o candidato numa situação prática, por exemplo, que um técnico vai vivenciar quando está no INSS? Sim, sim. O SEBRASP é dono de fazer isso. Eu diria que, hoje, nós estamos analisando as questões de cinco anos para cá, do SEBRASP, você tem meio a meio. Você tem meio a meio. Uma questão de técnico do seguro social, que é exigido hoje, nível médio, não há um conhecimento profundo de jurisprudência, até mesmo de doutrina, posicionamento da TNU, jurisprudência administrativa do INSS, porque não cai instituição normativa, só cai legislação e muito mau decreto. Ele vai cobrar do candidato uma porcentagem das questões letra fria da lei. Por exemplo, ele vai falar sobre a filiação, ele pega um pedaço do que seria a filiação ao regime geral e vai colocar lá. Ele vai perguntar sobre os segurados, no tópico dos segurados, ele cobra a letra da lei. Ele vai colocar lá quem é empregado, ou quem é doméstico, quem é o segurado especial, a que letra da lei? Quando você vai encontrar caso prático na prova do SEBRASP? Quando você está diante de benefícios e quando você está diante de custeio. Ali você encontra o caso prático. E que, sinceramente, para mim, é a melhor forma de testar o candidato que realmente quer trabalhar no INSS, não é uma pessoa que está lá por um acaso fazendo a prova para entrar e depois de dois, três meses sair. Porque isso dá trabalho para o órgão público. Tem que nomear, exonerar, depois chamar o próximo. Isso acaba prejudicando a eficiência da própria instituição, que é a autarquia INSS. Ele vai colocar um caso prático, Luiz. Por exemplo, ele vai falar lá. O SEBRASP, ele costuma fazer assim. Márcio era casado com Maria. Maria era filho, era mãe de José. José era neto de Bartolomeu. Aí coloca as idades. Coloca dentro dessa história, ele vai fazer algumas indagações, se for certo e errado. E aí isso faz com que o candidato tenha que ler o enunciado várias vezes para perder tempo. Esse caso prático é o que eu espero, pelo menos nas questões de benefício do INSS. Com certeza vai cair. Tem caído para as provas de nível grande, como... Não de nível grande, mas nível superior, técnicas, como eu já havia dito. Para juiz, cai sim. Até porque o juiz vai pegar isso no caso concreto. Delegado, cai sim. Promotor e defensor. E assim tem caído da prova do SESC. Você falou que a última prova não teve jurisprudência, não é isso? Não, não teve. E agora, você acha que pode vir a cair uma jurisprudência, uma questão com doutrina? Então, sinceramente, não é o perfil do SEBRASC para a prova de nível médio. Não é, cara. Não espero. Quando eu ministro aulas de direito presenciário, eu até pontuo. Poucas coisas. Poucas coisas. Mas eu procuro me conter justamente para não enchar, dar mais do que o candidato precisa. Sinceramente, não espero. E as provas anteriores do INSS, elas são boas ainda as referências de estudo? Porque a gente teve a reforma previdenciária. O candidato deve estudar por essas provas também. Fora essas provas do INSS, há outras provas aí que os candidatos têm atualizadas para estudar? Então, as provas passadas ainda, a maioria das questões estão em vigor justamente porque a parte mais, digamos, feijão com arroz da legislação previdenciária não foi alterada. A base principológica, a parte de história, a parte de crimes, a parte de, chamar outro tópico, prescrição e decadência, fontes do direito previdenciário. Essas questões, é importante que o candidato faça as questões das provas passadas, para que ele veja como esse assunto é cobrado. Hoje há já uma farta oferta de sites que trabalham com questões de concurso público. Eu oriento o candidato, quando for escolher a legislação previdenciária, que ele fique atento nas opções que esses sites, que são especializados em dar a questão para o candidato treinar, tire lá no campo de busca, clique para que as questões desatualizadas não venham para ele realizar, as questões anuladas e seriam essas duas situações que eu aconselho que o candidato não faça, porque senão ele vai estudar e vai ficar dando um murro em ponta de faca se pegar a questão desatualizada. Agora, respondendo de uma maneira concisa a sua pergunta, vale muito a pena. Na prova de 2016, por exemplo, você deve ter 10,70 questões. Eu não sei de cabeça agora, mas analisando toda a legislação, se tiver cinco questões que não podem mais ser cobradas, é muito. Então, vale muito a pena. Então, uma outra questão, mestre. Na hora de fazer essa seleção de provas, seja num site de concurso, num site de questões de concurso, seja, de repente, procurando as provas, faz um corte temporal, tipo, pega só a partir de 2019, 2020, já porque houve também a reforma, ou não há necessidade disso? Bom, aqui eu vejo que o candidato deve estudar por, digamos, etapas. Primeiro momento, o candidato pegou a legislação teórica, matou um, dois, três tópicos, treina com questões. Eu acho que no primeiro momento vale a pena. Seleciona 2020, 2021, 2021 e 2022. E mete bronca, faz as questões. Não filtra por nível de escolaridade. Pega uma questão de juiz, de promotor, de defensor, analisa a questão. Se cobrar jurisprudência, pula, não faz. Se cobrar uma doutrina muito exacerbada, pula, não faz. Porque aí, como eu disse, nós temos uma dificuldade de encontrar questões que sejam no nível médio, porque o único concurso que cai em uma quantidade de nível médio é o técnico do INSS, Luiz. Então, o candidato vai ficar refém de realizar essas questões. Mas é bom, porque treino difícil, jogo fácil. Depois que o candidato fez essas questões de 2020 para cá, aí ele já vai estar um pouco mais maduro, Luiz, para poder analisar a questão e verificar que aquilo é bom ou ruim para o estudo dele. Não é o candidato que está começando a estudar agora. Ele já analisa as questões, já está aí dois, três, quatro meses estudando. Eu acho que ele vale a pena fazer sem filtro de ano. Porque na legislação previdenciária, não vai ter importância se é a questão de 2002 ou seja, de 2020. Se a legislação está em vigor, cara, faça a questão para treinar. Porque a maioria das questões de previdenciário são letra da lei. Beleza, me achei. Aí é aquela pergunta que o candidato deve estar pensando assim, cara, é possível gabaritar uma prova de legislação previdenciária? Ainda mais se tiver 70 questões? E aí? Não, eu vou te falar. Sinceramente, só se a pessoa estiver estudando muito, 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 tipo, sei lá, 10 anos. Acho complicado, sinceramente. Por quê? Não, depende da banca também, Luiz. Se a banca jogar limpo com o candidato, até dá. Limpo o que eu digo é não fazer uma questão mal formulada, é não fazer uma questão equivalente de tal, que essa questão possivelmente vai ter que ser anulada, porém, o Supremo já disse que a banca tem aí uma autonomia para poder analisar se anula ou não para todos. Tirando isso, só a ação judicial. Aí o efeito é interparte, como aconteceu agora na prova da P7. Aqui no Rio de Janeiro, alguns candidatos conseguiram anular, mas o efeito é só quem entra ou para a ação judicial. Administrativamente, entre o banco e o candidato, se a banca jogar limpo com o candidato, dá para gabaritar. Agora, se a banca vier com alguma pegadinha, realmente fica muito difícil. Mas na maioria das vezes, as questões são, digamos, você tem uma probabilidade alta de acertar, de ganhar o jogo, se você estudar bem. Aqui o falo que é estudar. 70 questões. Se você acertar 65 questões, você já está praticamente dentro. Claro que vai precisar das outras matérias. Analisando o concurso do INSS em relação à lei de ação presidenciária, se você acertar 65, solta fogos, sai correndo na rua, grita para todo mundo que você gabaritou. Para mim, já é o máximo. Agora, eu vou fazer a pergunta contrária. Você falou que 65 questões de 60 e 70, o candidato está dentro. Certamente está dentro. Lógico que dependendo das outras também. Mas qual é aquele quantitativo que o candidato provavelmente está fora? Abaixo de 50, dificilmente ele vai entrar? Então, de previdenciário, cara, eu vou pegar o seguinte. Aqui vale a pena citar que o concurso do INSS é regionalizado, Luiz. Então, você pode escolher qualquer lugar do Brasil para trabalhar e pode escolher qualquer lugar do Brasil para a realização da prova. Focando na ideia de realização do trabalho, você só concorre com quem escolhe a mesma região que você. Então, se você escolher, por exemplo, a gerência executiva de Caxias, você só vai concorrer com a galera de lá. E você vai ter ali 5, 6, 7 mil inscritos. Capitais, o número sempre é maior. 20 mil, 30 mil inscritos. O número de vagas é maior. Porém, a concorrência também é maior. Em Petrópolis, no concurso passado, quem fez 87 pontos, foi o oitavo colocado, o sétimo colocado, não me lembro agora, hoje está trabalhando no INSS. Essa pessoa acertou, vamos botar 87 pontos, e vemos que ela acertou 50 de previdenciário e 37 da ultra. Essa pessoa está trabalhando. Então, 50 pontos para capitais, eu acho pouco. 50 pontos para regiões que não sejam capitais, eu acho que está de bom grado. Essa é a minha resposta. Perfeito, Mestre. Então, aqui para a gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua última dica final para que os candidatos tenham aí um excelente desempenho em legislação previdenciária no concurso para o INSS. Bom, eu quero deixar duas dicas aqui. O primeiro é a forma de estudar. Acho muito importante que o candidato tenha a ciência de que previdenciário tem três bases, ok? Seria segurados, estudar tudo sobre segurados, artigo 9 do decreto 3048, ok? Lê tudo e é bem extenso. A questão dos benefícios, tem que estudar. E a questão do custeio. Os outros tópicos são menores. O candidato consegue matar em um dia de estudo tranquilo. Agora, esses três não. A pessoa vai ter que estudar bastante. Essa é a primeira dica. A segunda não é nem em relação à matéria, mas em relação ao concurso. Como havia dito, eu acho muito importante que o candidato não se abale com o número de inscritos. Vai estar lá, 2 milhões de inscritos. 3 milhões de inscritos. Não se abale. Porque você não concorre com essa massa. Você concorre com quem escolheu a mesma, ou gerência executiva, ou a mesma PS que o candidato escolheu. Acho que é um concurso excelente para quem quer sair da região em que se encontra. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, capital. Se eu penso em sair da capital do Rio de Janeiro e penso em ir para o sul do Brasil, o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, é necessário um excelente concurso. Porque a pessoa, em passando, ela já vai com um cargo público, ganhando 5.447 reais. Pode não ser o Rio de Janeiro, estamos falando de Brasil, realidade financeira. Mas a pessoa vai ter uma boa qualidade de vida, tá? Então, escolha uma região que não seja capital, abarcando a dica do concurso. Escolha uma região que não seja capital. Não é que nós não confiamos em você, na sua capacidade de candidato. Mas, se você pode facilitar a sua entrada, por que dificultar? Ok? Então, aproveite. Escolha uma região que não é capital. Estude esses três pontos de prevenciário e não despreze as matérias base. Porque você vai ter que somar os dois. Seria a minha dica aí. Se você fizer isso, esse feijão com arroz, esquece coisas que são de outro mundo. Tipo, se minha mãe morrer e tiver assim. Coisas que fogem, sabe? Coisas que fogem do prevenciário. Se o juiz, se o defensor, se a doutrina. Feijão com arroz, legislação prevenciária, lei 8.212, lei 8.213, decreto 3048 e Constituição Federal, artigos 194, 195 e 201. Não tem erro, Luiz. Não tem erro para o concurso do INSS. Tá bom, perfeito. Mestre, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui e compartilhar seus conhecimentos com os nossos alunos e tutelar as alunas. Tá legal? Eu agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço, mestre. E eu agradeço a você também, internauta, que acompanhou essa entrevista. Lembre-se de dar um like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Aproveite também e se inscreva agora mesmo no canal da Negraucultural, caso você ainda não seja inscrito. E se você perdeu algum episódio do Superdicas voltado para esse concurso aqui do INSS, confira lá no nosso canal da Degraucultural, lá no YouTube, onde tem uma playlist completa com as entrevistas já realizadas. E não deixe também de acompanhar o blog de notícias da Degraucultural e o podcast Hora do Concurso, que está aí nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Superdicas, gente. Valeu! Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Superdicas.